Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, queridos irmãos! Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui mais uma vez reunidos, compartilhando esses momentos tão grandiosos para o nosso coração, para o nosso espírito. E hoje, então, começando essa leitura nova da obra Justiça Divina, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que vem nos trazer um convite grandioso. E vamos fazer a leitura do capítulo 2, que nos traz o título Hoje Ainda. Hoje Ainda. Olha só! Reunião Pública de 23 de janeiro de 1961. E faz uma referência à primeira parte, capítulo 7, parágrafo 8º do livro O Céu e o Inferno. Olha como é importante essas leituras das obras básicas, que vem nos trazer muitos esclarecimentos sobre essa caminhada à luz do Evangelho. E, claro, e também das obras básicas. Então, o capítulo 7 fala sobre as penas futuras, segundo o Espiritismo. No item 8, parágrafo 8, faz uma referência, está inserido dentro do item código penal da vida futura, e ele nos traz a seguinte reflexão. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Olha só! Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Olha só! Tais ações, um começo de progresso. Vamos ler a mensagem que Emmanuel nos traz no livro Justiça Divina, que vem nos fazer justamente essa análise, essa reflexão sobre o hoje, sobre aquilo que devemos plantar hoje, para que consigamos olhar na nossa caminhada como espírito imortal esses frutos das bem-aventuranças. Não esperarás pela fortuna a fim de servir a beneficência. Muitas vezes, na pesquisa laboriosa do ouro, gastarás o próprio corpo em cansaço infrutífero. Cede, hoje ainda, a pequena moeda de que dispõe em favor dos necessitados. O vintém que se transforma no pão do faminto vale mais que um milhão indefinidamente sepultado no cofre. Não requestarás a glória acadêmica para colaborar na instrução, muitas vezes na porfia da conquista de laureis para a inteligência desajustarás de balde a própria cabeça. Ampara hoje ainda o irmão que anseia pelo alfabeto. Olha só. Ampara hoje ainda o irmão que anseia pelo alfabeto. Leve explicação que induza alguém a libertar-se da ignorância vale mais que o diploma nobre, guardado e inútil. Não exigirás ascensão ao poder humano a fim de proteger as vidas alheias. Muitas vezes, na longa procura de autoridade, consumirás em vão o ensejo de auxiliar. Acende hoje ainda para essa ou aquela criança extraviada à luz do caminho certo. Pequeno gesto edificante que incentiva o menino a buscar o melhor vale mais que uma posição brilhante sem proveito para ninguém. Não solicitarás feriado para socorrer o aflito. Látramente. Muitas vezes, reclamando tempo excessivo para cultivar a fraternidade, perderás improficuamente o tesouro do dia. Estende, hoje ainda, alguma palavra confortadora aos companheiros que a aprovação envolve as lágrimas. Uma hora de esclarecimento e esperança no consolo aos que choram vale mais que um século de existência amarrado à preguiça. Olha só! Não percas ocasião para o teu heroísmo nem a guarda de santidade compulsória para demonstrações de virtudes. Exatamente. Comecemos a cultura das ruas obras hoje ainda. Hoje. Onde estivermos. Porque toda migalha do bem olha as expressões de Emmanuel sempre muito direto. Porque toda migalha do bem com quem for e onde for é crédito acumulado ou começo de progresso na justiça de Deus. Olha só, retomando o que a gente falou lá no livro Céu e Inferno. Começo de progresso. Que lindo, né, meus irmãos? A mensagem de hoje é muito esclarecedora quando nos traz já no título Hoje Ainda. Irmãos, para que entendamos que não existe momento certo para te fazer qualquer auxílio para te fazer qualquer ação de boa vontade. É claro que nós temos que ter o discernimento para muitas vezes não causarmos um maior constrangimento do que propriamente estarmos ajudando. Mas a partir disso, irmãos, aqui Emmanuel está nos dizendo que todo momento é momento de auxiliar. E muitas vezes aquele mínimo auxílio que a gente acha que é insignificante é o começo do progresso daquele espírito inclusive o nosso. Do despertar daquele espírito e o nosso porque todos saem ganhando construindo se auxiliando mutuamente. e essa é a nossa grande jornada aqui na Terra, irmãos. Aprendermos a ser humanos e olhar para aquele que está conosco com essa capacidade de sermos instrumento por onde estivermos. Não esperar um momento oportuno, não esperar ganhar um dinheiro significativo para assim fazer o bem ou fazer alguma coisa boa ou auxiliar. Não. Todos nós somos instrumentos de Deus aonde estamos inseridos. E por isso que eu sempre digo aprendamos a florescer onde Deus nos plantar. Porque esse é o convite de hoje para todos nós. Muito obrigada, irmãos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. E aí até a próxima. Pocaiu com militares